Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhoras. Eu estava lendo atentamente o projeto de lei número 196 de 2017, que comimenta a Rede Municipal de Saúde e a Assistência Social disponibilizará exame psicológico aos alunos da Rede Municipal de Ensino no início de cada ano letivo e a cada semestre. Apresentado pelo nobre colega, vereador Italo Ciba. Olha, eu estava lendo a justificativa e me parece que a motivação do vereador para apresentar esse projeto de lei, ela é extremamente louvável. Eu tenho dúvidas com relação às consequências concretas da aprovação desse projeto e da implementação dessa medida. O projeto diz, no seu artigo primeiro, que a Rede Municipal de Educação fica obrigada a aplicar a cada início de ano letivo e a cada semestre uma avaliação psicológica aos alunos. Olha, eu não vejo como a Rede Municipal de Saúde, como está estabelecido aqui, poderia implementar uma metodologia eficaz para fazer essa avaliação psicológica. Não é uma avaliação psicológica semestral sem o acompanhamento permanente dos estudantes, daquelas pessoas que estão sendo avaliadas. Ela não consegue efetivamente detectar com exatidão transtornos mentais. Ao contrário, a gente pode ter duas situações sendo vividas. Uma dessa avaliação ser insuficiente para detectar algum problema. E o outro, que eu acho ainda mais grave, mais possível de acontecer, é a gente passar a estimular a medicalização, passar a estimular diagnósticos que são marcantes na vida dos estudantes em função de uma cultura que hoje vem prevalecendo na nossa sociedade, de tratar comportamentos que são esperados na infância e na adolescência, como, por exemplo, agitação e subordinação e etc., como transtornos mentais que devem ser tratados através da utilização de remédios. A gente tem visto já, nas escolas particulares, principalmente, do nosso país, praticamente uma epidemia de prescrição de drogas muito perigosas, como a ritalina, por exemplo, que vem sendo administrada em massas para crianças e adolescentes que têm um comportamento menos submetido. E muitas vezes, muitas vezes, o comportamento mais criativo na sua insubmissão. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com essa tendência que existe hoje na sociedade, de querer tratar psicologicamente questões de comportamento que não têm a ver com transtornos mentais e tentar tratar com medicamentos. Essa cultura me preocupa muito e eu acho que tentar avaliar semestralmente todos os alunos da rede municipal vai acabar provocando diagnósticos que são absolutamente imprecisos. e a gente pode estar, na verdade, criando problemas psicológicos para muitas crianças que vão ser avaliadas de maneira equivocada. Imagina isso, que uma vez por semestre, todos os estudantes da rede, são quantos estudantes na rede municipal hoje, no Rio de Janeiro? São centenas de milhares de estudantes na rede municipal, que todos eles vão passar por uma avaliação e nessa avaliação vai se detectar ou não? Quero repetir que eu acho que eu entendi a intenção do projeto do vereador, acho louvável, mas acho que a medida que foi proposta é um tiro no pé. Muito obrigado a todos e todas.